O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o banco não deve responder por prejuízo de comerciante que recebeu cheque roubado e extraviado. E quem tem mais informações é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Erika. Segundo o Banco Central, o número, o uso de cheques no Brasil caiu 62% nos últimos 10 anos. Mesmo com essa mudança de perfil, os bancos continuam enfrentando problemas e tem muita gente aproveitando isso. Criminosos usam documentos falsos para abrirem contas e disparar cheques no mercado. Daí fica a pergunta de quem é a culpa, quem deve arcar com isso? A pergunta chegou aqui até o STJ e os ministros decidiram. Os comerciantes precisam arcar com isso, já os bancos não, não tem nenhuma responsabilidade. A decisão foi da terceira turma e os ministros disseram que os bancos, as agências bancárias, cumprem todas as medidas legais e seria injurídico responsabilizá-los por um risco assumido pelos próprios comerciantes. Quem entrou com esse recurso foi uma rede de supermercados aqui em Brasília que teve problemas com cheque fraudado. É com você, Erika. Obrigada, Márcio, pelas informações. Obrigada, Márcio, pelas informações.